Por que que eu tô falando que você precisa parar de achar que o problema são os verbos do francês? Eu recebo muitos comentários desse tipo, né, pessoas falando, ai, eu não consigo falar porque na hora que aparece um verbo eu travo. Você acha que te falta vocabulário, você tem dificuldade de saber quais são os verbos e em que tempos você tem que usar para de achar que o problema são os verbos do francês. Nessa aula a gente vai descobrir que você precisa dominar, que você precisa para dominar o francês e abandonar essas neuras, essas ideias, essas minhocas na cabeça. Primeira pergunta frequentérrima em relação a verbos. Elisa, quais são os verbos que eu preciso conhecer? E ó, eu poderia fazer uma lista enorme, mas na verdade é que tem alguns verbos básicos que eu já explico para vocês porque que eu chamo eles de verbos básicos e é impossível você conseguir falar sem conhecer esses verbos, mas é impossível que eu possa te dizer quais são os verbos que você precisa conhecer. Por exemplo, um verbo que eu uso o tempo todo é o verbo articulé, articular. E o verbo articular nem é todo mundo que vai usar, você percebe? Porque isso tem a ver com a minha profissão, com a minha ocupação, com o que eu faço no meu dia a dia. Talvez um médico cirurgião precise de verbos específicos também. Então vocês precisam entender que não existe uma lista universal de verbos úteis em francês. Cara, isso é balela. Até posso criar uma lista dessa, mas você vai ter que adaptar essa lista às suas necessidades. Talvez uma costureira precise muito do verbo costurar, reemendar, dos verbos costurar, reemendar, coudre, sei lá como é que fala. Eu nem sei, eu nem sei falar reemendar em francês. Eu precisaria pensar que abotoar, sei lá, outra pessoa, talvez, um advogado precise de outros tipos de verbo, defender. Então eu não digo que uma costureira não precise usar o verbo defender ou que um advogado não precise usar o verbo abotoar ou costurar. Mas o que eu estou falando é que aquilo que vocês acham que é o mais útil, é impossível que tem uma lista única para todo mundo, d'acord? Aqui eu pus aqui uma lista de verbos. Vamos ler esses verbos aqui para vocês? E eu acabei de perceber que eu não pus nenhum pronominal, que vão por alguns pronominais para vocês lembrarem que eles existem. Vocês estão vendo? Esses verbos todos que eu estou colocando são verbos que todo mundo precisa usar. São verbos que não importam a sua idade, não importam a sua ocupação, não importam, não importam, não importam o tipo de pessoa que você é, você vai usar. Mas, mesmo assim, tem outros verbos que vão ser essenciais para você e que não estão nessa lista. Então você não pode se fechar a essa lista, tá? E também, principal, você não pode se prender a listas. Por quê? Por que a Elisa está falando que vocês não podem se prender a listas? O que acontece com quem se prende a uma lista? Ah, eu decoro lá os meus verbos. Aprendi toda a conjugação de todos esses verbos aqui. Daí, aparece um verbo que não faz parte dessa lista e você faz o quê? Trava. Só que, quando você trava, você se fecha ao que é principal, que é uma das coisas que a gente vai voltar a falar, né? Que é a comunicação. Vou voltar a falar sempre no sufoco de comunicação. Bom, não se prendam a listas. O resumo é esse, tá? Você não pode se prender a que tenha uma lista que alguém determinou que você precisa saber. Por quê? Isso te engessa. E o pior, você aprende a não se abrir ao desconhecido. Quando a gente aprende um idioma estrangeiro, a gente precisa conseguir se abrir ao desconhecido. Porque, senão, você não vai aprender nada novo. Você vai ficar sempre na sua zona de conforto. Ou vai sempre querer andar por terrenos extremamente seguros. Só que, de vez em quando, você vai ter que atravessar um rio caudaloso que você acha que é muito perigoso, mas que tem umas pedras lá no meio do caminho. Não tem ponte dessa vez. Mas tem umas pedras e você pode pular. Se você não pular, você nunca vai ver a coisa maravilhosa que tá lá do outro lado. Agora, se você se arriscar, você vai ver que, um, dependendo de como você aprende francês, vai ter sempre alguém lá pra te segurar a mão. Pra te falar, vem, vem aqui. É por aqui. Dois, mesmo assim, você vai ter que tomar atitudes que te coloquem em risco. Mas é em risco de errar. A maior parte das pessoas, mesmo quando elas acham que o problema delas é um verbo ou uma conjugação, o problema delas não é esse especificamente. O problema delas é elas se abrirem ao desconhecido. ao errar, a tentar, a tentar mesmo sem ter certeza. A gente, muitas vezes, quer ter certeza das coisas antes de tentar. Só que a gente não aprende assim. Porque se a gente aprendesse assim, a gente, seria muito chato, né? A gente imagina, tudo você tem que ter certeza absoluta. Na vida, você precisa dar um passo, às vezes, maior que a perna mesmo. Você precisa jogar o chapéu pro outro lado do muro e falar, bom, agora vou ter que dar um jeito de ir lá buscar. Eu lembro que quando eu criei o Avequilizar, junto com o Paulo, eu tava grávida. Eu tava grávida não, né? Eu comecei a criar o Avequilizar e descobri que eu tava grávida. Então, assim, não foi uma coisa super simples, né? De resolver. Eu tinha lá os meus alunos particulares. Eu vivia bem com os meus alunos particulares. Mas eu tinha um propósito, que eu tenho uma missão até hoje, que é transformar a vida de mais de 50 mil pessoas, graças à língua e à cultura francesa. Eu tinha esse propósito. Então, eu resolvi correr um risco. Era um risco. Eu não sabia se ia dar certo ou não ia dar certo. Podia dar errado? Podia. Mas se desse errado, e os momentos em que deu errado, que também nem tudo é um mar de rosas, né? Os momentos em que algo parecia que tava dando errado, são oportunidades de aprendizado. E oportunidades de melhoria. Oportunidades de crescimento. No idioma, é a mesma coisa. Quanto mais você se abre ao erro, quanto mais você se permite errar, arriscar, mais você aprende. Não existe outro caminho, tá bom? Então, tá. Você aprende a se abrir ao desconhecido, então, na hora em que você encontra outro verbo que você nunca tinha visto, sua tendência é congelar, paralisar, travar, porque você acha que o problema são os verbos. Quais são os tempos verbais que eu preciso conhecer? Essa é outra pergunta muito frequente. E no fundo, minha gente, você sabe muito bem que pra você se sentir confiante, ter domínio real do idioma, você vai, sim, precisar conhecer todos os tempos verbais da língua francesa. Mas é claro que cada coisa tem o seu tempo. Não é pra você começar tentando saber todos os verbos, em todos os tempos. Você tem que começar passo a passo. E eu coloquei aqui os tempos, não exatamente numa ordem que você tem que conhecer, mas, mas, é, não, não tá numa ordem. Mas, sim, o présent du indicatif, eu coloquei isso aqui pra mostrar pra vocês que esse é extremamente importante. Em português, a gente raramente fala no presente. Aqui eu acabei de falar, eu falo, fala. Mas, assim, se você fala assim, eu corro, ninguém fala eu corro, a gente fala eu tô correndo, ou eu corri, ou eu vou correr. Em francês, a gente usa demais o présent du indicatif, que é, normalmente, obviamente, o primeiro tempo verbal que você aprende, que é o presente, né? Então, seria eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, nós andais, eles andam, por exemplo. Mas, em português, parece que a gente nunca fala assim. Em francês, nós falamos assim. Então, que outros tempos verbais que você precisa conhecer? O présent continu, o passé récent, o futur proche, depois eu dou um exemplo aí de cada um desses daqui. O passé composé, o imparfait, futur simple, imperatif, modo condicionel, os tempos do modo condicional, e modo subjuntif, e, é claro, saber o infinitivo dos verbos. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês o que que é. Se eu pegasse o verbo manger, que significa comer, na primeira pessoa, je, então, se eu quero falar que eu como, ou seria eu como, eu estou comendo, né, vou falar aqui cada um com vocês. Eu como, eu estou comendo, eu acabei de comer, eu vou comer, eu comi, eu comia, eu comerei, coma, aqui, vai poder ser, se eu comesse, ou se eu tivesse comido. E aqui o subjuntif, que eu coma, tá, então, mais ou menos assim, eu falei pra vocês todos os tempos, e comer, né, o verbo infinitivo. Agora, traduzindo isso aqui, présente, presente, presente contínuo, presente contínuo, que seria o equivalente ao nosso gerúndio. Passez Resson, passado, recente, que é aquela estrutura que a gente fala, eu acabei de, e um verbo no infinitivo, eu acabei de acordar, eu acabei de estudar, então, quando a gente usa o verbo acabar de, e um outro verbo depois. Em francês, é outra estrutura, né, que é venir de, eu venho de. Futur proche, eu vou, e mais um verbo no infinitivo, por exemplo, eu vou estudar, eu vou viajar, isso mostra que é uma ação, vai acontecer ainda, não está acontecendo, não aconteceu, ela vai acontecer, e é extremamente útil. Passez Composer, eu comi, então, é uma ação, ou eu estudei, são ações restritas no tempo do passado, e esse tempo aqui, o que que acontece? Muita gente para de estudar francês, para de se desenvolver na língua francesa, quando chega aqui, e essa não é uma desculpa, é porque o problema, quando você para aqui, é que você está focando no verbo, e eu vou ainda te mostrar como o seu problema não é esse. Amparfait, eu comia, eu estudava, eu mostro que tem uma ação no passado, mas que tem um tempo maior, mais longo, dentro do tempo do passado. Futur sample, o futuro, que seria, eu comerei, é um plano, não tenho certeza se isso vai ou não vai acontecer, eu comerei, por exemplo, tá bom? Imperatif, o imperativo, coma, é para eu dar uma ordem, comamos, pode ser também, comam, né? Então aqui eu estou dando uma ordem, ou uma indicação para alguém. Enfim, os modos condicionais, é quando tem um se, se eu comesse, se eu comer, etc. E o modo do subjuntivo, que é quando tem um que. Bom, então o modo condicional, então vai mostrar sempre uma condição, o modo subjuntivo, algo que não é real. Mas eu nem vou entrar aqui, com muito mérito, nessa questão, porque o que eu quero mostrar para você é, tudo bem, esses são os tempos verbais que você precisa conhecer, mas, você precisa conhecer tudo isso para conseguir começar a falar francês? De forma nenhuma. Ao contrário, você só vai aprender tudo isso de tempo verbal, provavelmente, quando você começar a falar francês. Se inscreva no meu canal, e não esquece de ativar o sininho, para receber absolutamente tudo do EVEKELISA, e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, venez! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.